Esse daqui com certeza é um dos jogos mais realistas que eu já joguei do Roblox Bom, se a gente virar um pouco aqui a câmera, a gente pode estar vendo aqui esses raios solares que são muito lindos, olha só isso Sem falar nessa plantação aqui né véi, que é bem realista, tipo tudo se mexe e tal, como se tivesse vento passando por elas Mano, aqui tem até uma cachoeira bem grande véi, que que é isso? Ó, tô nadando aqui nesse rio e mano, aqui também tem alguns animais totalmente realistas, assim como esse peixe aqui que é muito bonito Pra falar a verdade de tudo aqui nesse jogo aqui é muito bonito, sabe? Tipo, é muito legal Ó, bem aqui tem um rio bem transparente véi, o que que acontece se eu pular nele? Calma aí e... Ah mano, que que foi isso véi? Eu literalmente morri De qualquer forma esse jogo aqui ficou bonito demais Esse cara aqui do meu lado diz que é possível conseguir uma Dominus no Roblox totalmente de graça Que é esse item aqui, um dos itens mais raros do Roblox que custa nada mais nada menos do que 6.7 milhões de Robux E bom, pra gente tá conseguindo ele, a gente precisa visitar esse site do roblox.com barra hidden E nesse site a gente precisa tá colocando um código pra gente tá resgatando o item E ele tá falando aqui que a gente precisa tá colocando esse código aqui naquele site E bom, ele coloca o código da Enter e ele basicamente conseguiu aqui o Dominus de graça, mano Só que esse Dominus tá um pouco diferente, né? O nome dele aqui tá dizendo que é Raven Hunter Hold E essa imagem aqui eu tenho certeza que não tem nada a ver com Dominus Mas de qualquer forma, itens grátis eu quero, mano Então vamos lá tentar pegar Primeiramente a gente coloca aquele site que aquele cara tava pedindo Que seria esse daqui E basicamente a gente pode tá colocando aqui um código e tá resgatando o item do Roblox Então agora a gente só precisa tá colocando o código exatamente com o dele e tá resgatando, mano Bom, a gente vai pegar exatamente esse código aqui que ele deixou dentro do vídeo Tá vindo aqui no site, tá colando o código dele Aceitar aqui os termos e agora é só resgatar Vamos lá, vamos lá e... Ah, mano, parece que não funcionou, véi Esse código já foi utilizado Então, mano, aparentemente esse código funcionava antigamente, mano Mas hoje em dia parece que ele foi resgatado já e não funciona mais Mas, mano, eu consegui entender o que que aconteceu Bom, eu encontrei esse vídeo aqui no YouTube do Tática21 Que, bom, basicamente ele explica que se a gente tiver uma conta lá na Prime Gaming A gente recebe um código pra gente tá utilizando no Roblox, assim como esse daqui Depois ele vai lá no site de resgate dos códigos dentro do Roblox Cola o código lá e ele literalmente consegue resgatar aquele Dominus que a gente tinha visto naquele vídeo Então se você aí tem uma conta na Prime, fica a dica aí pra você Existe um vídeo no YouTube dizendo que tem um parkour que tem um pulo praticamente impossível Bom, esse daqui é o vídeo e aparentemente é um mapa de parkour normal, né? Só que parece que ele fica aumentando o tamanho do pulo a cada nível que você sobe Bom, ele fez o parkour ali super normal e tudo mais, mas quando ele chega no nível 20 Que é esse nível vermelho e tudo mais Esse é literalmente o nível mais difícil da gente tá meio que pulando aqui nesse jogo E é isso que a gente vai testar agora Bom, eu tô aqui dentro do jogo e, véi, a minha cabeça literalmente bugou, mano Olha só isso Eu tô muito feio Bom, mas enfim, eu tô dentro daquele jogo lá que aquele carinha falou que é meio que impossível de estar passando Então só bora aqui tentar, né? Ó, aparentemente tá tudo certo, tudo de boa, ó Parece que tá realmente aumentando aqui o espaço entre cada pulo, sabe? Só que tá tão pequeno que a gente nem precisa pular, mano É só precisa tá andando aqui de boa, tranquilo Tá, parece que agora tá aumentando aqui, véi Vocês podem ver que ficou um pouco mais largo, sabe? Bom, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado Bom, vocês podem ver que eu posso ainda andar aqui tranquilo, ó Sem precisar tá pulando Eita, a menina caiu Ai, eu caí também E bom, a gente ainda tá aqui no pulo 4.4, mano A gente precisa ainda tá chegando no pulo número 20 Então beleza, só bora continuar aqui tranquilamente, de buenas Bom, eu nem tinha percebido, mas eu literalmente ganhei aqui Um milkshake do Gourmas Shake, véi Tá, deixa eu tomar isso aqui, bora ver se é bom mesmo Ahn, tá Não parece muito bem não, porque... Olha só isso, mano Eu tô todo roxo Mas enfim, mano Eu acho que isso aqui vai me dar um pouco de força pra gente tá fazendo aqui esse Sparkour Véi, olha só isso Olha só o tamanho dos negócios aqui que eu tô pulando, véi Já tá ficando bem longo, sabe? Isso porque a gente ainda tá no 9.5, mano A gente ainda precisa chegar no 20, sabe? Bom, aparentemente isso aqui tá ficando um pouco mais difícil de tá passando, véi Realmente Porque olha só isso, cara Eu tô tentando pular e às vezes eu tô errando ainda, cara Tá, mas ainda dá pra dar um jeito, véi É só a gente pular com delicadeza, tá entendendo? Ó, vou pular aqui Ah, mano, o que que tá acontecendo, véi? Você gostaria de pular esse nível por 25 reais? Para completar esse level? Eu não, doido Tá doido? Tá, eu acho que agora eu entendi o que que tem que fazer, véi A gente tem que tá pulando só uma vez E não pode tá se mexendo, tá ligado? Só que a gente tem que pular muito certo, mano Isso aqui acaba sendo muito difícil Bem, bom, se a gente meio que prestar atenção aqui nesse vídeo, véi Cês podem ver que ele literalmente usa uma burla aqui Da gente meio que tá pulando de ladinho Meio que cês podem perceber que tem uma bolinha ali no meio, sabe? E pra gente ativar aquele negócio A gente só precisa estar vindo aqui nas configurações E aqui nessa opção do Shift A gente vai tá colocando aqui em vez de Off E a gente vai deixar On Que basicamente agora a gente vai ativar aqui essa opção Certo? E agora a gente tá com essa opção, véi Cês podem ver que tem aquela bolinha ali no meio, mano Tá, bora ver se vai funcionar isso aqui, véi Tá, foi difícil na primeira, certo? Não tem problema Bora na segunda Ah, mano Mais outro Passei 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 mais outro Meu Deus Foi dois direto Que que é isso? Tá, isso aqui realmente funciona muito bem E olha só ali na frente, mano Parece que a gente tá chegando muito perto do final, véi Tipo, eu tô conseguindo ver ele daqui, sabe? E tem uma garota ali na frente, mano Com certeza, então, é possível sim tá passando por aqui Só que a gente tem que tá pulando muito certinho É, véi Eu literalmente fiquei tanto, tanto tempo aqui E eu não consegui passar aqui desse estádio rosado aqui, mano Meu Deus Bom, eu acho que 12.5 é meio que o limite do Roblox, véi Mas vocês podem tentar aí pra ver se vocês conseguem também Esse jogo diz ter wallpaper do Windows como jogo do Roblox E olha só isso, véi É literalmente wallpaper do Windows E tem um monte de galera lá jogando e tudo mais Como se fosse um jogo mesmo, tá? Onde é que eu vim parar, mano? Olha só isso Eu tô bem aqui, véi Meu Deus, eu posso até pular Tá, beleza Tem uma galerinha aqui e tal E aí, beleza? Bom, bora dar uma volta aqui nessa praia Bora ver se realmente tem como vir aqui na praia, véi Se tem como nadar nela É, parece que a gente não consegue nadar, mano A gente só fica aqui andando em cima das coisas Bora ver se consegue subir em cima da pedra Ó, pula, pula, pula E, mano, não Mentira, véi Eu tô literalmente aqui em cima da pedra Olha só isso Mentira, véi Meu Deus, que jogo doido Tá, eu vou tentar subir em cima da outra pedra aqui em cima, mano Beleza? Olha só onde é que eu tô, mano Meu Deus Tá, véi Isso com certeza é bem bizarro Meu Deus, até derrubei a menina aqui Mas ainda não é por aqui que acaba as loucuras Porque esse vídeo aqui da VickVick com mais de 2 milhões de views Ensina a gente a como ter prêmio grátis no BrickHaven Que, pra você que não sabe Pra você ser prêmio aqui dentro do BrickHaven Na verdade, pra você ter qualquer uma desses Game Pass que tão aqui na tela Você precisa estar pagando até mil Robux, mano No caso, o prêmio aqui custa 300 Robux apenas Mas, enfim, de acordo com esse vídeo a gente precisa escrever prêmio no chat do BrickHaven Beleza? Depois ela vai na parte dos apartamentos Coloca uma cama lá Ok, tudo normal Bom, agora ela foi aqui pra fonte do BrickHaven E disse que tem que pular 3 vezes, mano Tá, beleza É sério isso? Bom, agora ela escreveu o prêmio na placa lá do BrickHaven, né No outdoor Veio aqui na igreja e escreveu o prêmio também Certo E agora ela voltou aqui pro lobby do BrickHaven E tá escrevendo ali no nome, né No nome do jogo Prêmio E aparentemente diz ela que funcionou, véi Ela ganhou o prêmio de verdade Então tá, tô aqui no BrickHaven para a gente estar testando essa coisa Bom, primeiro que a gente tem que vir aqui no chat E tá escrevendo o prêmio Tá, mandei aqui no chat prêmio Eu espero que eu consiga Bom, na verdade eu não sei se vai funcionar isso ou não, né Mas beleza Agora a gente precisa estar vindo aqui nos apartamentos, véi Que por algum motivo tem aqui uma caveirinha, véi Que que é isso? Nossa, mano, o pessoal do BrickHaven tá muito doido Ó, tem mais uma caveira aqui Tá, beleza Mas não é isso que eu quero saber A gente tem que estar vindo exatamente aqui em cima E agora tá vindo aqui no inventário E tá colocando uma cama aqui no chão, véi Ó, vou colocar a cama bem aqui Beleza Irmão, pode ser pelo fato dessa casa aqui ser VIP, tá ligado? Vocês podem ver que tem um ícone ali Agora a gente só precisa descer aqui pra baixo Vim aqui pra fonte dos desejos Que... Ué, tem o Grimace Shake aqui Que... E aí, Grimace, beleza, mano? Ó, eu quero aí um algodão doce, mano Pode me dar Ó, dei aqui o dinheiro pro Grimace Shake E aí, mano? Cadê meu algodão doce, cara? Tá Aê, moleque Por isso que ele me deu o mesmo, mano Muito obrigado, Grimace Mas enfim, bora continuar testando aqui Aquele método lá de ganhar prêmio, né, mano? A gente precisa vir aqui na fonte dos desejos E tá pulando três vezes Não sei por qual motivo Mas beleza Já fiz isso Bom, agora a gente precisa pegar aqui o patinete E a gente vai ter que subir aqui a rua do Brookhaven, mano E agora entrando aqui dentro dessa igreja E colocando aqui um túmulo E aqui nesse túmulo a gente vai ter que escrever prêmio Tá, coloquei aqui prêmio Certinho Agora a gente só precisa esconder aqui o túmulo Tranquilo pra poder ele tá funcionando Ó, véi Que que é isso, mano? O pessoal tá fazendo uma construção muito louca aqui, véi Tem até o carro aqui Entalado aqui na areia Que que é isso? Bom, agora pegando aqui o nosso patinete novamente A gente precisa estar vindo aqui no outdoor Tá, beleza? Sobe aqui em cima Clica aqui nesse botão E agora é só escrever prêmio E também tá colocando aqui a coloração azul Diz aquela garota lá que funciona, né? Ó, coloquei aqui Certo Aparentemente fiz tudo certinho Daquele jeito que ela pediu E agora chegando aqui no lobby do Brookhaven A gente precisa estar alterando o nosso nome daqui do jogo Para prêmio também, véi Ó, vou colocar aqui prêmio E tá Coloquei aqui normal Mas, mano, cadê meu prêmio? Puxa, tipo Era pra tá funcionando, sabe? Bom, sem dúvida nenhuma Aquele vídeo daquela garota É falso, mano Ele não funciona de verdade Bom, de acordo com esse vídeo Desse youtuber aqui Se ele falar uma tal letra Nesse jogo aqui Que no caso é a letra R Ele é literalmente banido do jogo, mano E eu quero testar isso Pra ver se realmente é verdade Então tá Acabei de entrar aqui dentro desse jogo E, mano Parece que o jogo tá um pouco diferente, né, véi? Tipo Aqui tem as escadas e tudo mais Mas parece que o jogo tá muito mais bonito Do que aquele vídeo lá Que a gente tinha visto, sabe? Bom, mas aqui sim Vocês podem ver Que a palavra que eu não posso estar falando É a letra P, mano Tá, então beleza A gente literalmente não pode falar a letra P aqui Senão a gente vai ser banido aqui desse jogo Ó, antes disso Bora tentar fazer aqui esse parkour E bora ver se eu tô muito bom mesmo Nos parkour mesmo Ó, só passar por aqui e tal É... Ah, voltei pro zero Calma aí Pulei aqui Pula aqui Meu Deus, tá de boa, beleza? É, mano Até que é bem fácil esse parkour, mano Ai, nossa Eu quase encostei no... Meu Deus, escrito Tá me atrapalhando Tá, beleza Pulei aqui e... Ah, mano Eu voltei pro zero do mapa É sério isso? Bom, agora que eu tô brabo Eu vou vir aqui no chat do Roblox E tá escrevendo a letra que eu não posso falar Eu vou digitar aqui várias vezes, ó Escrevi vários P's E, mano P é literalmente a palavra Onde eu não posso estar falando, véi Tá, mas De qualquer jeito Eu vou estar falando aqui Beleza, é só dar enter e... Ué, o que aconteceu? Ah, é verdade Parece que abaixou o coração meu, mano Eu tenho só mais dois Então tá Eu vou digitar P no chat novamente E P novamente de novo Bora ver se a gente vai ser banido Você foi expulsa dessa experiência Por falar a sua letra P Tá bom Mas, mano Será que eu fui banido para sempre desse jogo? Não é possível Ó, vou tentar entrar aqui novamente E bora ver se vai funcionar Parece que eu consegui entrar, véi Bom, na verdade A gente não é banido para sempre, mano A gente só é banido, tipo, na hora Tá entendendo? Esse vídeo do TikTok aqui Fala que a gente nunca pode fazer isso Dentro do Brick Heavy, mano Ó, e vocês podem perceber Que ele tá literalmente ali No mundo do Brick Heavy Meio que reverso, né Tá tudo vermelho ali Bem estranho Ó, e ali em cima Ele diz que tá na lua de sangue, mano Tá, beleza Ele tá entrando aqui Nessa passagem secreta E, ué Ele viu o carinha aqui deitado, mano Que que é isso? Bom, agora ele tá aqui Na casa abandonada, né Aquela casa lá de acampamento Do Brick Heavy Ele tá segurando uma placa Na frente do espelho Tá bom E aí, cara O que que vai acontecer? 3, 2, 1 O que que vai acontecer, véi? Ele botou uma imagem, mano Mentira Isso aqui, isso aqui nem ferrando Bom, para isso A gente precisa estar entrando aqui No Brick Heavy, né E a gente precisa estar Num servidor privado Num servidor privado Basicamente a gente tem aqui Essas opções tudinho aqui Onde a gente pode estar Colocando de noite Pode estar colocando de dia Até, se a gente quiser A gente pode colocar aqui O Brick Heavy Para tá chovindo, mano Bom, uma coisa que a gente Já pode falar aqui É que aquele céu vermelho Daquele vídeo é fake, mano Sim, até porque Se a gente vir aqui Nesse painel E tá colocando aqui Orange, né A gente pode deixar aqui O céu assim, desse jeito Ó, tá quase vermelho Bom, é só deixar agora De noite assim E, véi Olha só Já tá ficando bem vermelhão, mano E, bom Se a gente quiser Vai deixar um pouco mais assustador A gente pode estar ativando aqui A opção De tá deixando tudo escuro, mano E assim o céu fica assim Desse jeito, véi Fica bem macabro mesmo Bom, agora eu tô aqui Com a lanterna E a gente vai lá Naquele lugar Onde aquele maluco Lá do TikTok falou, mano Ok, tô chegando aqui Onde ele falou Onde a gente tem que estar indo, né Que basicamente seria Aqui nesse local Ó, beleza A gente tá aqui Num lugar bem escuro, mano Tá, isso aqui Eu confesso que tá dando Um pouco de medo, véi Tá, certo Era pra estar literalmente aqui Aquele carinha lá Deitado e tal Com o machado na mão Mas não tem literalmente nada Então é óbvio Que aquele vídeo lá É falso, mano Dentro do Roblox A gente pode precisar Por jogos Mas tem uma coisa Que a gente não pode Precisar de jeito nenhum Que no caso A gente nunca pode precisar O nosso próprio nome Dentro do Roblox, mano Como assim? Bom, segundo ele Se a gente precisar O nosso próprio nome No Roblox A gente vai se arrepender Mas óbvio Ele precisou O próprio nome dele No Roblox E apareceu esse mapa aqui, mano Que parece ser um mapa Bem normal e tudo mais Só que não, mano Literalmente esse mapa aqui Tem um segredo muito doido, véi Que tem meio que uma pessoa desaparecida, sabe? E pelo fato do mapa ser gigante Ele não conseguiu encontrá-lo Vou vir aqui no chat do Roblox Tá precisando por Nando, né? Que é o meu nickname do Roblox Inclusive, se você ainda não me segue No meu perfil do Roblox Me segue lá, beleza? Que é NandoYT Por favor No máximo, eu encontrei esse jogo aqui Que foi feito por um inscrito Que o nome do jogo é NandoOB E aqui dentro desse jogo Parece que é um parkour, mano Onde o nosso objetivo É chegar ali no final Então tá, né, véi? Ó a minha skin aqui, mano Que bonitinha Me ajude a fazer esse parkour Ah, beleza, né? Bora ver se isso aqui É muito difícil ou não Ah, tem um inscrito aqui meu Que... Ué, ele tá aqui com a skin Do Speaker Man, sabe? Que louco! Tá, de qualquer jeito Bora continuar aqui passando esse parkour E olha só isso, mano Tem um monte de lava Aqui embaixo de mim Tá, a gente tem que tomar muito cuidado Beleza, só passar aqui pelos lados Pular aqui de novo Sem encostar nessa barra vermelha E... Ah, mano, eu caí Tá, só pular aqui de novo Beleza Eu acho que agora eu consegui passar E pronto, mano Cheguei aqui no final Beleza, perfeito Ó, e eu sentei aqui no meio do nada, mano Como se tivesse algum sofá invisível aqui Ó, e parece que a gente consegue aqui Novos itens, mano Tá, deixa eu ver se a gente consegue pegar mesmo E... Que que é isso, véi? Tô com uma cabeça de abóbora Que doido, mano Sem falar que a gente parece que pega Super velocidade também, mano Se liga só Ó, tome Meu Deus, eu já vim parar Tá, deixa eu ver se eu consigo chegar ali do outro lado E... É, não consegui, é claro Você precisa ser muito inteligente Pra tá jogando esse jogo do Roblox Bom, aparentemente esse jogo aqui É um jogo de parkour E onde a gente tem que tá clicando em letras Pra poder tá desbloqueando caminhos secretos Tá, ele clica numa letra Aparece ali um caminho E assim ele completa o parkour, mano Que que é isso? Então tá, já tô aqui dentro desse jogo E, mano, olha só a qualidade disso, véi Parece eu ser um jogo muito realista Bom, eu não consigo ver o meu próprio personagem Isso aqui é bem estranho Bom, em tese Se a gente clicar aqui na letra E A gente vai conseguir ver aqui O lugar pra gente tá pulando aqui no parkour, mano Que seria esse daqui Beleza, agora Vou mudar aqui de novo Certo, abriu o caminho Tá, aqui tem um negócio aqui, véi Que que é isso, será? Ó, deixa eu tentar pegar isso Ahn... Ué, mano, não funciona? Ahn, pera Na verdade Funciona sim, mano Ó, apareceu aqui Os outros caminhos que a gente tem que tá fazendo Pula pra cá E pronto, mano Olha só isso Isso aqui seria meio que uma combinação de cores, mano Cada uma cor só aparece em uma visão Tá entendendo? Tá, então bora fazer aqui Esse parico aqui Porque, mano Eu quero mostrar que eu sou inteligente É Ah, mano Eu caí aqui pra baixo Tá, eu acho que eu já saquei A desse jogo aqui, mano Eu tenho que tá pulando aqui no azul E ao mesmo tempo pular aqui no vermelho Ahn... Eu sou muito burro, eu acho, mano Eu não sou inteligente Beleza, pula aqui E... Pulei no vermelho Aê, moleque Muito bom, muito bom Eu acho que eu sou inteligente sim, hein, doido Ó, e agora Parece que a Didi liberou aqui A visão verde, mano Onde a Didi pode estar vendo aqui Os blocos verdinhos, tá ligado? E mesmo se eu tentar aqui Ultrapassar aqui, mano A Didi não consegue, véi É como se tivesse uma barreira aqui Invisível Mas enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Deixa o like Se inscreve aqui no canal também, beleza? Ativa o sininho das notificações Não esquece de me seguir no meu perfil do Roblox Pra gente tá jogando junto também Assiste algum dos dois vídeos Que tá aparecendo na tela E muito obrigado por assistir o vídeo até o final Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo Fui!